Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber da Internet. Hoje eu vim trazer para vocês aqui toda a verdade, tudo que existiu aí por trás do Pix no TikTok. Por que o Pix sumiu? E ele pode acabar voltando com tudo aí, mas ele sumiu por uma razão muito tensa, muito complicada mesmo. Várias pessoas se deram mal e é isso aí, pessoal. Mas gostaria também de convidar vocês para os grupos de WhatsApp e Telegram que a gente fez aqui exclusivamente para os inscritos poderem entrar, trocar uma ideia e, enfim, é um espaço de divulgação para os códigos e links de indicação que você já tem, links de indicação e códigos de aplicativos e sites de renda extra. É muito bom também porque você troca uma ideia lá com o pessoal e às vezes você faz literalmente uma troca de códigos lá. Tipo, insere seu código aqui, que eu insiro ali e tal. Enfim, o pessoal cresce junto, o pessoal realmente vai evoluindo junto ali, crescendo a questão da renda extra para uma coisa, às vezes, até maior com o tempo, com o esforço, com a divulgação. Muito bom também que vocês acabam conhecendo vários aplicativos que pagam e você não tinha como saber deles, até porque esse mundo de aplicativos e sites de renda extra está surgindo aí, mas está surgindo com força mesmo, é muita coisa que está aparecendo e vocês simplesmente acabam conhecendo lá vários sites e aplicativos novos de renda extra que o pessoal vai postando, vai indicando. E o melhor, geralmente colocam já com a prova de pagamento, ou seja, você entra lá já sabendo que não vai perder seu tempo, que não vai simplesmente perder seu esforço naquele aplicativo novo que você nunca viu. Mas então vamos lá, pessoal. TikTok aqui, vamos nessa área da retirada. Como vocês podem ver, estou com um valor de R$ 464,00 aqui já juntados. E gostaria de falar para vocês sobre as formas de retirada, pessoal. Mas antes, eu preciso falar sobre a promoção atual do TikTok. Essa promoção está muito boa, muito boa mesmo. Tem essa promoção aqui embaixo de convide mais amigos e obtenha recompensas extra em dinheiro de até R$ 1.270,00. Isso é um bônus. Isso é muito, muito forte mesmo. Ajuda demais, porque além dos R$ 80,00 de cada convite, você ainda pega um bônus de R$ 1.270,00 com essa promoção aqui. E ela tem fases, ela é muito boa para vários níveis de convite, para várias quantidades de convite que você faz. Ela é muito boa mesmo. E pelo visto, ela está começando a ficar semanal, galera. Porque teve no início da semana passada e agora teve no início dessa semana também. E é isso aí, pessoal. Espero que fique semanal. A questão do quadro de líderes também parece que está semanal. E parece que vai continuar por um bom tempo semanal. Tem até aquela aba que, olha só, esta semana e último evento. Está vendo? Então, acho que fica bem no ar aí. Fica bem claro que esse negócio está ficando semanal. Então, é o melhor momento possível para uma pessoa entrar no TikTok, galera. É o melhor momento possível mesmo. Assim, não tem momento melhor. Meses atrás, o TikTok pagava apenas o valor de R$9,00 totais pelo convite. E agora está pagando R$80,00. Há um mês, mais ou menos, começou a pagar R$55,00. E há um pouco mais de uma semana, começou a pagar R$80,00 pelo convite, pessoal. Então, é muita grana mesmo. Vale a pena demais. É o melhor momento possível para entrar no TikTok. Ainda mais com essas promoções semanais acontecendo. Essa de R$1.270,00 aqui, acho que é até melhor explicar um pouco mais. Tem a tarefa 1, tarefa 2 e tarefa 3. As tarefas 1 e 2 são muito tranquilas para uma pessoa comum, uma pessoa normal, conseguir cumprir. A tarefa 1 é de convidar duas pessoas e ganhar R$20,00 de bônus. A tarefa 2 é de convidar mais três pessoas, ou seja, cinco pessoas no total, e ganhar mais R$250,00 de bônus. Ou seja, R$270,00 no total de bônus por convidar cinco pessoas. Isso sem contar os R$80,00 de cada convite ali que você já ganha. Enfim, o pessoal é convidado e vai cumprindo as tarefas diárias e você ganha esses R$80,00 de cada um. Ou seja, R$670,00. É realmente, de longe, o melhor momento possível mesmo. E como eu mostrei aqui, eles provavelmente vão continuar fazendo essas promoções semanais, pessoal. Mas então vamos lá na parte de sacar. Vamos aqui colocar o valor total até. E conta para saque mais adicionar. Como vocês podem ver aqui, agora o Pix voltou, mas o Pix sumiu por uma razão muito forte, pessoal. O Pix tinha ficado sumido aí porque ele simplesmente deu errado, deu problema para muita gente. Teve uma galera aí que ficou mais de seis, sete dias sem receber. O pessoal reclamando nos comentários, relatando nos comentários a situação ridícula que estava exposto, achando que nem ia receber mais, achando que já tinha perdido as esperanças, estava só reclamando por reclamar mesmo, porque, sério, estava muito sinistro, pessoal. Como vocês podem ver aqui, eles colocam, os fundos devem chegar em três dias úteis. Porém, para o pessoal que... O primeiro pessoal aí que tentou sacar pelo Pix, infelizmente, a espera foi no mínimo o dobro disso. O pessoal só se deu mal, se deu mal com força mesmo. O pessoal ali chegava no sexto, sétimo dia já achando que não ia receber, pessoal. Foi por isso que o Pix sumiu, eles tiveram que passar por uma grande manutenção aí por trás, porque, enfim, eles colocaram esse negócio de Pix para competir diretamente com o Kuai, né? Já que o Kuai tem o Pix, que o Kuai sempre pagou pelo Pix de dois ou três dias, mais ou menos, o TikTok foi lá e colocou também para competir diretamente com o Kuai. Mas, infelizmente, no primeiro momento não deu certo. Esse prazo de três dias úteis que eles colocam aí estava no mínimo o dobro. O povo desesperado, completamente, sem saber o que fazer. E, assim, acabou até prejudicando a imagem do TikTok. Mas, como a gente sabe, o TikTok sempre paga. Então, esses atrasos foram muito chatos mesmo para quem sofreu, mas eles acabaram recebendo. Não fiquei sabendo de ninguém que realmente acabou sem receber, que o dinheiro sumiu e ficou por isso mesmo e desapareceu e nunca mais. TikTok realmente paga. Então, é isso, pessoal. Tem essas opções aí. Tem a opção de transferência bancária, que é de três a cinco dias úteis e que, muitas vezes, demora cinco dias úteis mesmo. Então, não é aconselhável também. Não aconselho nem um pouco. Tem a opção do PayPal, que, infelizmente, não está sendo possível de vincular no momento, porque eles só deixaram vincular até o ano passado, mais ou menos. 2020, não lembro em qual mês que eles pararam de vincular. Mas, é isso, não está deixando vincular. Uma pena, porque é um método de saque do TikTok para o PayPal imediato. Cai na hora, como eu já mostrei em vários vídeos aqui do canal. Então, galera, o método de saque mais aconselhável possível, no momento, está sendo o PagBank. De longe. Porque, assim, já realizei vários saques no PagBank. Paga no mesmo dia, dentro de algumas horas. Quando não é no mesmo dia, é porque eu deixei para sacar R$ 23,50, por aí. Aí, acaba sendo no dia seguinte, mas dentro de algumas horas, pessoal. É o método de saque mais razoável possível que vocês podem ter entre essas três opções que tem para as pessoas atualmente. Já que o PayPal, infelizmente, não existe no momento. Não sei nem por que está aí, mas entre essas três opções, Pix, Transferência Bancária e PagBank, escolha o PagBank. É o mais aconselhável possível mesmo, porque o pagamento cai dentro de algumas horas. Então, vamos lá no PayPal, pessoal, para vocês verem quanto que o TikTok está pagando. Está pagando muito bem mesmo. O negócio está bom demais. Olha só, pessoal, já a 12 de maio, vocês vêm aqui, R$ 187,55. Multiplica isso pelo menos por 5 para virar reais. E aí, R$ 130,83 no dia 11 de maio. No dia 10 de maio, R$ 301,15. Mais de R$ 1.500. Então, pessoal, TikTok não é coisa do passado. Está ajudando muita gente ainda. No meu caso, está trazendo ganhos que eu nunca nem imaginei para um dia da minha vida. Nunca imaginei que, por exemplo, em um dia da minha vida eu ia ganhar R$ 1.500 pelo meu trabalho. Nunca. Nem no TikTok, nem no marketing digital, nem, sei lá, em qualquer outro tipo de serviço. Nunca mesmo imaginei que conseguiria ganhar essa quantia toda em apenas um dia. Então, é isso, pessoal. Está valendo muito a pena mesmo divulgar o TikTok. Como vocês podem ver aqui, tem um dia aqui, 8 de maio, R$ 395,84, equivalentes a praticamente R$ 2.000. É muito fora da minha realidade mesmo. Gostaria de compartilhar isso com vocês. E como vocês podem ver, praticamente qualquer dia que você pegar vai ter ganhos altíssimos. R$ 222, R$ 203. Então, é isso aí, pessoal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem baixar o TikTok e já começarem ganhando também. Porque já vou mostrar a parte do convidado. Só um momento aqui que eu vou chegar lá de novo e mostrar a parte do convidado para vocês. Para que vocês possam começar ganhando também. É aqui. Convidar. Aí, abrir no navegador. Como vocês podem ver, ele fala assim, participe do TikTok usando o meu código de convite para ganharmos R$ 80. Aí, ele está dizendo que tanto o convidante quanto o convidado vão ganhar esse valor de R$ 80. E tem um botão aqui embaixo do TikTok. Estou deixando o código aqui na descrição para vocês já começarem ganhando. E é isso aí, pessoal. Deixe um like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E estamos juntos aí na renda extra. Valeu. Um grande abraço. Tchau. Tchau.